Marcelinho, finalmente acabou a greve dos roteiristas em Hollywood, tá? Agora, aí é oficial, teve acordo, né? Temos aqui alguns detalhes, então esse momento aqui da nossa live vai ser um pouco explicativo, a gente vai ter que ler algumas coisas aqui, então peço a paciência de vocês, mas é pra gente andar aqui em detalhes, porque isso aqui tá rolando há bastante tempo, né, Marcelo? A gente começou, a gente vem tratando... É, já tem meses, já estão 150 dias aí de paralisação, né? É, exatamente. É uma das maiores da história, né, da indústria hollywoodiana, né? Sim, sim. É uma das maiores, inclusive. E aí o sindicato de roteiristas, né, confirmou que a greve acabou aí em meia-noite e um da quarta-feira, dia 27 de setembro, ou seja, ontem. Só um ponto, Tiago, não sei se tá no ponto que você vai ler também, o que acabou foi a greve dos roteiristas, né? Roteiristas, roteiristas. É, porque os atores ainda estão em greve, e só o pontinho aqui adicional, os atores que trabalham na indústria de videogame também estão entrando em greve, eles assinaram um acordo pra entrar em greve junto com os atores de TV, filmes, enfim, né? Então, os atores da indústria de videogame também vão entrar em greve junto com os atores. Então, tem esse porém aí. Sim. Então, vamos lá, Marcelo. Vamos dar aqui alguns detalhes, tá? do que vai mudar, né? Aí, a partir da greve dos roteiristas, o que já foi acordado com os roteiristas. Você lembra daquela questão dos valores residuais, Marcelo? Pra quem não sabe, que, assim, imagina, a gente falou aqui, né, um pouquinho antes na nossa live, sobre The Office, né? Que o Marcelo tem, sei lá, acabou há 10 anos atrás, e até hoje, a galera tá assistindo aí. Ou seja, os roteiristas, eles não ganham nada por conta disso, né? Tipo, eles fizeram o trampo lá na época, hoje as plataformas de streaming continuam lucrando com as séries, e eles não ganham nada, não ganham nenhum valor residual em relação a isso. Essa era uma das principais reivindicações, né? E a associação de produtores chegou ali a um acordo com os roteiristas que, sim, será pago um extra aos roteiristas em relação aos residuais, né? Ou seja, só pra dar os detalhes aqui, que pra gerar esse bônus, né, um filme ou uma série precisará ser assistido por 20% ou mais dos assinantes do serviço de streaming nos Estados Unidos. Isso nos primeiros 90 dias de lançamento, ou nos primeiros 90 dias de qualquer ano posterior em que a produção esteja na plataforma. E esse bônus, ele varia de 9 mil dólares a 16 mil e 400 dólares para episódios de TV e 40 mil e 500 para longa metragem com orçamentos superiores a 30 milhões, né? Essa estrutura vai passar a valer aí com títulos lançados após 1º de janeiro de 2024. Produções mais antigas que não foram produzidas especificamente para o streaming, não gerarão direitos a valores eixos. Ou seja, basicamente tudo que foi feito aí no, sei lá, na última década, né, talvez não se enquadre nisso. E, ao menos, né, Marcelo, daqui pra frente os caras já vão começar a ganhar um residual em cima disso aí. Só um ponto em cima disso aí, é bom anotar que, assim, e eu quero ser muito rápido nesse meu comentário aqui, Tiagão. Sim. É um ponto, assim, interessante, porém preocupante, porque, se você para pra pensar, hoje, ganha-se muito dinheiro, né, os streams ganham-se muito dinheiro com aquelas séries antigas, né, por exemplo, Friends, The Office, How I Met Your Mother, enfim, né, todas essas séries que já acabaram há muitos anos atrás e ainda estão gerando lucro para os grandes streamings e os grandes estúdios, né, e aí você vai, agora, essa regra vai partir de produções que vão a partir de 1º de janeiro de 24, né. Me preocupa muito porque está uma onda de tirar do ar certas séries aí que ou foram canceladas, enfim, né, que não tem continuação e, por exemplo, a gente viu com o Willow, a série do Willow foi tirada do ar da Disney Plus, não se sabe que fim vai dar. E se os estúdios começarem a ficar fazendo isso para não ter que pagar esse residual? Pois é. Pois é. É um ponto preocupante. É um ponto preocupante. É um ponto, né, e eu acho que se eles começarem a fazer isso talvez gere ali um novo desgaste. Então, eu acho que os próprios roteiristas têm que ficar de olho nisso para ver se não vai rolar essa malandragem por conta dos estúdios. Porque sempre, os estúdios sempre vão tentar dar um jeito de voar, de certa forma, sempre, sempre. Alguns dos acordos, eles estão jogando dentro das quatro linhas do, vamos parafrasear aqui, dentro das quatro linhas da regra, né, entendeu? Então, mas eles estão tirando do ar ali, tipo, já que eu tirei do ar, não preciso te pagar, não está transmitindo. Sim. Vamos falar aqui, Marcelo, da questão de inteligência artificial. Foi outro ponto muito preocupante também, né, que os roteiristas estavam preocupados ali com o material gerado por inteligência artificial e ficou definido o seguinte, a inteligência artificial não pode escrever ou reescrever um roteiro e tal produto não é material de origem. Segundo ponto, um roteirista pode usar, pode optar pelo uso de inteligência artificial no seu processo de criação, mas o estúdio não pode obrigá-lo a utilizar qualquer ferramenta desse tipo. Caso a inteligência artificial seja aplicada, o contratante deve autorizar e o processo de uso deve seguir as políticas aplicáveis da empresa, ou seja, é opcional para o roteirista ali ser ajudado. O estúdio deve informar ao roteirista caso algum material fornecido a ele tenha sido tanto parcial quanto totalmente gerado por inteligência artificial e o sindicato dos roteiristas reserva-se o direito de afirmar que a exploração de material de roteiristas para treinar a inteligência artificial é proibida por lei, ou seja, essa coisa de ficar da inteligência artificial ficar lendo o roteiro ali para aprender, digamos assim, também não será autorizada por lei. Isso é um ponto muito interessante que protege... Era muito preocupante isso tudo, né? Porque protege de fato a obra original desses caras, porque eles passam... Se for uma série... Vamos colocar aqui o trabalho mais duradouro que é uma série de, sei lá, 10, 15 episódios, que é procedural. Os caras passam meses escrevendo aquilo ali, eles passam meses e tudo mais... E aí é um trabalho de meses que em questão de horas a IA já aprendeu como é que faz, entendeu? E aí a IA já aprendeu como é que faz, como é que é o estilo de escrita daquela pessoa, enfim, daquele roteirista, que demora meses para escrever um roteiro de uma série ou de um filme, enfim, o que for, né? Então, realmente, acho que é um ponto muito interessante que protege e principalmente protege os empregos dessa galera, né? Porque seria muito fácil com esse uso da IA descontrolada que está pelo mercado as grandes corporações, né? Uma Disney, uma HBO, enfim, começarem a usar ferramentas de inteligência artificial para produzir roteiro das suas séries e você não pagar o roteirista para isso. Entendeu? Sim. Sobre aquela alta demanda de roteiristas, né, Marcelo? Que às vezes os caras, tipo assim, dois malandros tinham que fazer roteiro, sabe, para uma série para uma temporada inteira, sei lá, de uma série do CW, com 22 episódios assim, e tinham 90 dias para entregar o trampo, né? Nego trabalhando ali 25 horas por dia, como se fosse possível. E agora não, foi estabelecido ali, tá? que para séries de... cujas temporadas, né, tem ali pelo menos seis episódios, você vai ter um número mínimo de seis roteiristas na equipe de produção, contando no caso ali o showrunner, né, e a equipe de roteiro. Então fica assim, as temporadas de seis episódios, né, elas terão mais três roteiristas. Então os três... Independente do tempo de episódios, sei lá, de meia hora, uma hora, enfim. Isso, isso, então elas vão ter um número total de seis pessoas trabalhando nesse roteiro. As três básicas, com o showrunner, mais três. Temporadas de sete a doze episódios, que é o que compõe hoje a maioria das séries que a gente vê por aí, serão mais cinco roteiristas, ou seja, oito pessoas ao todo no roteiro de uma série. E temporadas de treze episódios, mais seis roteiristas, ou seja, um total de nove pessoas, o que vai aliviar o trampo de muita gente, né? Nossa, sim, 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 porque tava... Era o que a gente tinha falado, né? A gente já vem falando sobre essas demandas, né? Há meses que a gente vem falando, né? Inclusive, gravando... Eu não sei se eu participei, mas eu sei que o Zoniano tem um cast falando sobre a greve dos roteiristas. Eu e Mel tivemos todo o balanço. Isso, você e a Mel, eu não participei, eu não participei, eu não pude, né? Eu não sei, enfim. Mas é interessante porque realmente um ponto que tava... Além do ponto da IA, né? Que garante o emprego desse pessoal, você não sobrecarrega essa galera, né? Que é qualidade de vida, que era uma parada que tava se exigindo muito, né? A gente via notícia atrás de notícia de como o roteirista saiu de tal produção, sei lá, da Marvel, da... Morrendo, da Marvel, não sei o quê, morrendo de doente porque trabalhou, feito um filha da puta pra poder entregar uma demanda absurda que, tipo, sei lá, era uma demanda pra cinco pessoas e as duas estavam fazendo. Entendeu? É absurdo, é absurdo. Então, que bom que eles conseguiram esse ponto positivo pra eles, né? Sim, sim. Sobre tempo de contratação, né? Por quê? Pra quem não sabe, gente, roteiristas não são contratados apenas pra escrever o roteiro, por mais óbvio que isso seja, né? Eles são contratados, às vezes, semanas antes pra estudar um roteiro, às vezes, pra adaptar um livro, uma obra, uma animação, um jogo. Então, eles têm que ter acesso ao material original e tal. ou seja, é um tempo longo de contratação, né? E o sindicato dos roteiristas agora, ele estabeleceu o quê? De acordo com o sindicato, dois roteiristas produtores devem ser contratados por pelo menos 20 semanas de produção ou pela duração da produção junto com o showrunner. Para salas de criação pré-sinal verde, ou seja, produções que ainda não têm autorização pra sair, né? lá das ideias, se três roteiristas forem contratados, pelo menos três roteiristas produtores, incluindo o showrunner, devem ter garantia de dez semanas consecutivas de emprego. E o último detalhe é que, se uma série surgir a partir de uma sala pré-sinal verde, pelo menos dois roteiristas produtores que trabalharam nessa criação deverão ser contratados para salas de roteiristas de futura produção. Parece confuso? Ou seja, gente, basicamente é, você ter um tempo estabelecido que essas pessoas têm que trabalhar e garante a elas aquilo que o Marcelo já citou aqui, que, assim, a gente vai fazer uma adaptação de um jogo, tá? E aí chamam os caras, contratam os caras, os caras se comprometem, sabe? Eles rejeitam outros trabalhos porque fecharam, sei lá, com a Netflix, com a HBO, com o Cassete A4, se dedicam, escrevem pra caramba, chega lá na metade do trampo, vem um executivo e fala, olha só, quer saber, a gente decidiu aqui, a gente fez um estudo aqui de algoritmo, foda-se, não vai rolar mais, tá bom? Então tá aqui, a gente vai te pagar só pelo que você já fez e tchau, vaza. E aí, na verdade, o cara se comprometeu a um trampo que nunca vai sair e perdeu a oportunidade de estar trabalhando em alguma coisa que efetivamente vai dar um fruto. Então isso meio que protege os caras, né, Marcelo? Sim, de fato, é um ponto muito importante também, né, toda essa questão de você garantir porque pelo menos um recebimento, né, de que ele te receba por um certo período, né, de trabalho, porque ele se compra, porque eles já sabem, né, que, por exemplo, ah, eu vou ser contratado pela Warner para adaptar Agora of War para o cinema. Vou colocar aqui esse exemplo aqui, né, bem chulo. Vamos adaptar Agora of War para o cinema. Pô, o cinema tem um tempo de produção que eles já sabem, sei lá, são, para o tempo de produção do roteiro inicial, são lá 10 a, 10 semanas, 15 semanas, enfim, eles têm um tempo lá. Então eles já sabem que eles têm que, que eles vão trabalhar naquele tempo. Aí no meio do caminho a Warner, bem como você deu esse exemplo, né, a Warner falou, ah, não, não vamos fazer mais porque o público rejeitou, a gente vai cancelar o projeto, beleza. E isso, ele já, ele poderia ter pego um trabalho numa outra produtora na Disney, na Netflix, enfim, o que for, no cacete que for, né, e ele não pegou porque aquele trabalho apareceu primeiro, né, ele, ou ele escolheu aquele trabalho porque, enfim, né, ele pode ter lá uma cartela de trabalhos e aí esse apareceu mais, mais condizente com ele. Então, esse acordo, ele meio que garante que você vai ter um residual, que você vai ter um residual, que você vai ter um salário durante aquele tempo que você vai se desprender para aquele projeto mesmo que ele seja cancelado. Isso é muito importante para a segurança dele, de fato, para a segurança de, inclusive, a segurança de pagamento de conta, de viver, de, sabe, fora que, assim, a maioria desses caras, né, a grande maioria desses caras moram em Los Angeles. Los Angeles não é barato de se morar. Sim, sim. É muito caro o custo de vida em Los Angeles. É uma das cidades mais caras dos Estados Unidos. Se não é Los Angeles, é Nova York. E Nova York é tão caro quanto Los Angeles. É caro pra cacete. Custo de vida em Nova York, e isso que eu tô falando não é joguinho, não. É aluguel, conta de luz, é supermercado. É muita grana, é muita grana, é muita grana. Fora que, assim, esses caras ainda têm que pagar plano de saúde, porque você sabe como é que é nos Estados Unidos a questão de saúde, porque você quebra uma unha, você deve três meses da tua vida pra consertar a unha no hospital. É muito caro atendimento hospitalar. Então, eles têm que pagar plano de saúde. Plano de saúde nos Estados Unidos não é barato. lá não tem SUS. Não tem SUS. Já que tu falou sobre dinheiro, Marcelo, tem também aqui um acordo sobre pagamento por roteiro, tá? Que, segundo as novas regras estipuladas aí, para os roteiristas que ganham 200% do valor mínimo estipulado pelo sindicato dos roteiristas, ou menos, devem receber metade do pagamento definido no início do trabalho. Se um rascunho do roteiro não puder ser entregue para o roteirista dentro de nove semanas, mais 25% do valor total deve ser pago ao profissional. Os últimos 25% do dinheiro serão pagos após a entrega do rascunho. Os roteiristas que trabalham em filmes para streaming também receberão um ganho de 18% na remuneração mínima para histórias e roteiro, direcionado à gravação das obras, que sobe para 100 mil para filmes com orçamento de 30 milhões ou mais. Eles estão usando sempre essa regra de 30 milhões que é para dividir o que vai diretamente para um cinema ou o que é um título grande para um streaming e o que geralmente é o que eles chamam de home made, não, é... Ah, mano, o filme que vai... VDO, VDO? É, tem um termo agora que eu esqueci, mas é aqueles filmes... VDO, que a gente dizia que antigamente ia direto para a locadora, né? Isso, é video on demand, é video on demand. Isso, então, é meio que para estabelecer isso. isso. O que é bacana... Que é o filme que vai direto para a televisão, não é um filme que vai direto... Isso, perdão. Não é para streaming, mas ele vai para a televisão. É. É isso. É isso. O que é bom, Marcelo, porque meio que poupa os caras, ou ao menos remunera os caras, desses roteiros testes, né? Porque muitas das vezes pede-se um roteiro piloto, né? De um... Para uma série, um esboço de um filme, o que não necessariamente está comprometido que ele vá sair ou não, e o estúdio se amarra em ter que pagar o cara por aquilo ali. Cara, se não vai lançar, beleza, mas o trabalho do cara foi feito, pô. Foi feito, ele entregou ali o roteiro. Exato, então... É bom, porque também garante que ele tem uma segurança financeira por um trabalho realizado. É porque a gente cansa de ver notícia de roteirista trabalhando de graça, entregando esses roteiros testes e acabar sendo descartado depois, porque, porra, ele fez o trabalho dele, cara. Se descartou ou não, o problema é do estúdio. Entendeu? Ele fez o trabalho dele. Estamos quase chegando aqui no final das resoluções, né? Sobre alterações em roteiro, Marcelo, aqui, segundo, o que foi resumido pelo sindicato dos roteiristas, que a grande maioria dos roteiristas também terá direito a uma segunda etapa, entre aspas, de desenvolvimento ou será paga para fazer, pelo menos, uma reescrita de um rascunho de roteiro, né? Ou seja, inicialmente, os estúdios aceitariam esse termo apenas em roteiros totalmente originais, não incluindo projetos derivados de IPs existentes, reboots, remakes de títulos mais antigos. Porém, os novos termos do acordo dizem que uma segunda etapa é necessária sempre que um roteirista é contratado para o primeiro rascunho do roteiro por 200% do valor mínimo para trabalho estipulado pelo sindicato ou menos, incluindo roteiristas originais e não originais. E isso é bom, porque vai fazer com que os estúdios pensem mais sobre essa putaria de ficar reescrevendo, modificando o roteiro. A gente sabe que às vezes é necessário, a gente sabe também que às vezes os estúdios fazem isso porque, sei lá, tem uma nova tendência de alguma coisa, de mercado e tal, e aí os roteiristas são obrigados às vezes a refazer ou cortar muita coisa, sabe, põe um capricho mercadológico, digamos assim, e isso altera lá o material final. E muitas das vezes os caras não recebiam por conta disso. Pois é, isso meio que obriga os estúdios a serem mais assertivos em relação à clareza do que eles querem do projeto, e não ficar mudando a bel prazer e simplesmente entuxar mais trabalho para o roteirista que já está totalmente abarrotado de coisa para escrever. E, Thiagão, é bom esse ponto porque, assim, ele é um ponto muito interessante até para quem trabalha com audiovisual. Você trabalha com audiovisual, você tem, né, você trabalha com audiovisual, eu trabalho com audiovisual, eu trabalho com edição de podcast, eu faço edição para algumas empresas, alguns podcasts, enfim. Eu sei até o que você vai falar. A refação, a refação é que é o grande problema E a galera não se atenta a isso, acha que é fácil, cara. Não se atenta, acho que é fácil. Por isso que todo contrato que eu faço dentro da minha produtora para refação já inclui essa questão da refação. Olha, você tem direito a X refações, isso aí é um acordo que eu faço com, né, o contratante. Por exemplo, o Thiagão quer editar o Zona E, o Zona E, e ele me contrata para ser o editor e eu vou combinar com o Thiagão. Olha, Thiagão, eu vou fazer X refações. Dentro desse valor tem X refações. Fora isso, cada refação custa mais X. Entendeu? Isso obriga para que o Thiago, o caso do Zona Eando, ele seja mais assertivo em relação ao que ele quer no seu projeto. E isso, e aí entra a questão dos roteiristas também. os estúdios vão ser obrigados em relação a esse negócio a serem mais assertivos em relação à sua produção de filmes, de roteiro. Eles não vão ficar mudando a toda hora. Por exemplo, o Esquadrão Suicida, vamos pegar esse exemplo do Esquadrão Suicida, que veio logo depois do Guardiões da Galáxia. Ele provavelmente antes tinha um tipo de roteiro e aí eles viram como é que foi o Guardiões da Galáxia. Não, a gente precisa fazer o Esquadrão Suicida igual. Então, muda o roteiro, vamos mudar essa merda aqui, vamos mudar tudo e tal. E aí mudou. Imagina o trabalho que foi para mudar. Sim. Entendeu? Então, tem toda essa questão também. É isso. E muitas vezes eles não eram pagos para poder fazer essa refação. Bom, para a gente fechar, Marcelinho, questão dos benefícios. foi acordado que as equipes de escrita, ou seja, roteiristas que trabalham sempre em dupla ou em um grupo maior, passarão a receber direitos como benefícios de saúde e previdência de forma individual. A partir dos cálculos pertinentes, cada redator receberá um valor integral, mesmo que ainda seja dividido entre a equipe, o que até então os honorários cobrados pelas duplas ou grupos tinham que ser divididos. Além disso, quando uma equipe de redatores for contratada para uma série, a contribuição de cada redator da equipe será feita no mínimo semanal completo em vez de metade do mínimo semanal. Ou seja, vai dividir menos esses benefícios, que antes era feito meio que um cálculo por equipe, agora esse cálculo será feito de maneira individual e eles vão receber isso de maneira mais rápida, ou seja, por semana. Eu acho que essa aqui, Marcelo, é uma das maiores vitórias do sindicato dos roteiristas até agora. Não sei dizer se todo mundo saiu muito feliz disso aqui, mas cara, eu particularmente, com tudo que a gente acompanhou, com tudo que a gente sabia que essa galera passava, tudo que a gente descobriu acompanhando todo esse caso, olha, eu acho que foi uma grande vitória, eu acho que foi uma grande vitória para o sindicato. Pois é, e é importante porque, novamente, a gente fala muito sobre segurança financeira numa cidade caríssima como é Los Angeles e Nova York, que são os dois centros de produção de audiovisual nos Estados Unidos, mais Los Angeles do que Nova York, no caso, e aí você dá essa segurança não só financeira, mas segurança de saúde também, que eles tenham acesso de negociação individual da questão da saúde e tudo mais, e eu acho que com o respaldo e com a ajuda do sindicato fica muito mais fácil do roteirista chegar e negociar com a produtora, sei lá, quem for, como é que fica essa questão e não uma coisa grupal, que vai agradar um, mas não vai agradar necessariamente o outro, então você individualiza isso, e isso, obviamente, não vai agradar todo mundo, mas fica mais fácil para você negociar esses termos e eu acho isso mais interessante. Sim, só para lembrar, a partir da semana que vem, segunda e feira, dia 2, vai ter uma reunião dessa vez com o sindicato dos atores para ver o que será feito aí também e eu acho que pelo que os roteiristas conseguiram, acho que os atores também têm boas chances de conseguirem também parte de suas reivindicações. Tomara, tomara porque são reivindicações importantes em que dá mais a questão da IA, dá mais a questão da IA. Foi uma leitura grande aqui, meio chata, mas é porque a gente queria passar todos os detalhes direitinho, então espero que vocês tenham gostado da análise. e aí A CIDADE NO BRASIL